salve galera trazer mais um vídeo pra vocês e esse é o top moto sons ou seja esse é o sons de moto beleza se inscreva no canal para sempre quando eu postar algum vídeo novo você receber notificação em primeira mão no seu celular ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal deixe o seu like conheça o canal do chaninho que o link do canal dele vou colocar aqui na descrição do vídeo visite a página da banda vindo pra cassete e confira o meu canal secundário o link da página da banda vindo pra cassete na descrição link do canal chaninho na descrição e o link do meu canal secundário na descrição bora para os sons de uma daqui ó a primeira moto que nós estamos aqui é a crusty...crusty...crusty...crustybird...crustybird...ah a próxima moto que nós temos aqui pra mostrar pra vocês que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma honda shadow phantom a outra moto que eu tenho pra mostrar pra vocês é a indian shelf classic que eu tenho pra mostrar pra vocês é um vídeo que eu tenho pra mostrar pra vocês é um vídeo que eu tenho a próxima moto é da mesma linhagem dessa ali só que essa é a indian indian self dark horsey e aí A próxima moto é a Suzuki Boulevard C50. A próxima moto é a Suzuki Boulevard M1M2. 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 A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Harley-Davidson Softall Slim. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Harley-Davidson S Series, Fat Boy. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Harley-Davidson S Series Lowrider. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a moto Harley-Davidson S Series Slim. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Harley-Davidson Street 500. A próxima moto. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Harley-Davidson Street 750. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Honda Rebel 300. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Honda Rebel. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Honda Rebel. A istedi face przede todos para você é a Honda Rebel. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é arece alguém. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Honda Rebel. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a mais uma Sergeant Rebel. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Indian Escort 60. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é Kawasaki Vulcan 900 Custom. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Kawasaki Vulcan S ABS. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Moto 12 V9 Bobber. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Suzuki Boulevard S40. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory Gunner Base. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory Hummer S. Victory Gunner Base. White Balbazzy. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory White Balbazzy. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory Octane Base. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory Octane Base. Victory Vegas 8 Balbazzy. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Victory Vegas 8 Balbazzy. e a linha de expertise. Wheelmen Base. A próxima moto que eu vou mostrar para vocês é a Yamaha-Jan. Veistar 1300 Tourer. E a próxima moto e última também que eu vou mostrar para vocês é a Yamaha V-Star 250. E a próxima moto. E a próxima moto. E a próxima moto. E a próxima moto. E a próxima moto.